Se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acuda de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. A diferença aqui é que as pessoas que são chamadas de nazistas e de fascistas são chamadas assim, como que eu posso dizer, desculpe, enfim, de forma, uma acusação leviana, sem fundamento nenhum. Já eles, não. Eles são comunistas. E ele admite isso. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Ser chamado de comunista e de socialista, isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. Isso nos orgulha. Ser chamado de comunista, um regime que matou mais de 100 milhões de pessoas, muito mais, né? Porque se a gente for contar todos os regimes aí que não entram nessa conta, regimes de ditaduras africanas, de ditaduras aqui da América Latina, a própria Venezuela, Cuba, é muito... Eu não sei, acho que não tem nem como mensurar o número de pessoas que morreram direto ou indiretamente, ou que passaram fome, ou que passam a vida toda sendo escravizadas por esses governos, né? Muitas vezes nós sabemos que merecemos esses ataques. Muitas vezes a direita... Muitas vezes nós sabemos que merecemos esses ataques. Entende? Olha só. Ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família e o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. É, Lula! Meu Deus, Pri, finalmente, finalmente, finalmente alguém admitindo isso publicamente, pessoal. Finalmente. Tudo aquilo que eles aprenderam a combater desde sempre, tudo aquilo que eles aprenderam a combater, que eles combatem desde sempre. Os costumes, a família, o patriotismo. Lula acaba de admitir e confessar publicamente, claramente, palavra por palavra, sem estar bêbado, inclusive, né? Sem estar bêbado. Nem precisou da cachaça dessa vez pra falar. Por quê? Porque o Lula tem uma coisa que eu sempre falo pra vocês aqui. Ele tem uns sincericídios quando ele tá na frente do público dele. Ele esquece que as coisas são gravadas porque o Lula não usa rede social. O Lula não tem, ele já admitiu, ele não sabe entrar. Ele nem smartphone não tem. Então, Lula não consegue entender que ele não tá mais nos anos 80, onde ele entrava em um salão fechado, falava pra um público específico e só aquele público ouvia. Ele não entende isso. Então, quando ele tá num lugar, ele tem uma mania velha de políticos da antiga, né? Do old school. Ele tem aquela mania de adaptar o discurso dele pra cada lugar que ele vai. Então, em um lugar ele vai, ele é o democrata que quer salvar o mundo, que quer salvar a democracia. Aí, quando ele tá lá no foro de São Paulo, no meio de um monte de comunista, ele precisa agradar os comunistas. E aí, ele assume claramente que ele é comunista, que ele é contra os valores da família, do patriotismo, dos costumes, né? E assim vai. Eu vou até colocar mais um pouquinho de novo aqui, ó, pra gente ver. O que se faz contra a esquerda na América do Sul? Nós não somos vistos pela extrema direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acuda de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos destacar. Muitas vezes a direita, ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume. O discurso da família. O discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Tá aí, pessoal. Agora eu quero mostrar pra vocês a reação da Rede Globo. Que ao mesmo tempo tá desesperada, tentando passar o pano, tentando encobrir as bobagens que o Lula fala. Mas não conseguem. Inclusive com vários jornalistas deles entrando em pânico. A região do Brasil vai tegal aan a memória do 2017. Muitas vezes. Mas não conseguem. Isso também vai teatro antes de mim. Mas não conseguem. Segundo. In perpetuismo. Boagame. Boagame. É... Da Vibe.